Temos o nosso passatempo da Controla. A Controla tem 69 momentos de prazer para se oferecer. 69, claro, 69. Tinha que ser. Até dia 9 de Março vão ser oferecidos 69 prémios que vão desde viagens, fins de semana, kits de prazer. Para te habilitares a ganhar. O que é um kit de prazer? É tipo uma gestinha. É um faquite embrulhado. Ah, ok. Trazes tipo preservativos, vai achando um kit. Trazes uma boneca insuflável? Não sei. Os senhores da Controla é que sabem. Para se habilitarem a ganhar um dos 69 fantásticos prémios vão ter que ir a fazer um like na página facebook.com.br Controla Portugal. Têm de aceder à aplicação do Passatempo 69 Menos de Prazer e fazer o upload de uma declaração de amor original, divertida e criativa. Também têm de fazer o upload de uma prova de compra de um produto da Controla no sítio indicado no site. Depois só têm de partilhar essa declaração de amor com os vossos amigos e semanalmente vão ser contactados via telefone ou e-mail os participantes com as declarações de amor mais originais e que cumpram todos os requisitos. E essas declarações de amor selecionadas ganham automaticamente um luxo de 69 prémios. Muito bom. Acho que vou correr. Até me faltou a voz. Ai, vou correr. Acho que vou correr. Estes mentes. Estes mentes. Estes mentes.